Acessórios de games, celulares e relógios, você encontra aqui na Prime Shop, a melhor loja 100% virtual para esse tipo de produtos. Aproveite também para utilizar o código STRONGSTAR18 para conseguir 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Antes de partirmos para o vídeo, preciso dar um recado importantíssimo para vocês. O vídeo que vocês estão prestes a assistir foi gravado pela primeira vez numa live stream lá na AnimoTV, que é uma plataforma 100% dedicada a live streams, obviamente. Inclusive, passamos a fazer live streams todos os dias, de segunda a sexta, nessa plataforma, galera. Então não se esqueçam, caso vocês ainda não conheçam, cliquem em um dos primeiros links aqui na descrição, acessem o nosso canal na AnimoTV, façam uma conta lá rapidinho, sem desculpa, dá para fazer até pelo próprio Facebook, é muito fácil. sigam o nosso canal para não ficarem de fora de nenhuma novidade que estaremos prestes a trazer para vocês, tudo bem? Dito isso, eu já me enrolei demais, vamos partir direto para o que interessa, porque eu sei que vocês estão aqui para ver esse vídeo. Então, é isso aí meus queridos, era só esse aviso mesmo que eu tinha para dar. Se vocês gostarem, não se esqueçam daquele like aqui embaixo, comentem o que vocês acharam também e tenham um ótimo vídeo, ok? Tamo junto, é nóis! Tô atolando o clube. Ô Puma, que hora que a gente chega na BGS? A gente tem que estar lá antes da... tem que estar lá meio dia e pouco, velho, de preferência. Tem que instalar? Mas que hora que abre lá? Não, tem que estar lá. É porque abre uma hora, abre uma hora da tarde. Tem que instalar o que? Sério? Achei que abriu mais cedo. Um antivírus? Já é me preparar para estar lá, tipo, 5 horas da manhã, tá ligado? Caralho, vai acampar lá? Sei lá, velho, show do Justin Bieber, velho. Vai acampar lá pra quê? Eu só fiz isso daí de muito cedo quando fui para o festival de rock que eu fui. Porque eu saí 4h40 da manhã de casa. É, eu também, o show do Black Sabbath, velho, foi o show do Black Sabbath que fiz isso. E, tipo, era um show que... não era um show, era um festival, na verdade. Mano, essas cobras são um bando de puta! Aí eu lembro que eu e meu amigo, a gente ficou até o final, e a gente saiu de lá no meio da noite. Elas querem comer seu popote. Eu vou comer o cu delas, sem farinha e sem vaselina. Eu falaria que... não tem cu, mas aí eu lembrei de... qual era o nome do jogo mesmo? Ah, não. Não. Tá bem, trocadinho. Genital Justin. Metal Jorge? O que que tem o zero? Que? Deixa falar, vai. Ah, Thiago, sobre o reset, mano, eu acho um jogo decente, mas eu não zerei, cara. Mas é pelo pouco que eu joguei. Eu achei que abria mais cedo também, Tata, estranho. Pra mim, abria de manhã. Já tava preparando pra estar lá acampando pra jogar Kingdom Hearts, mano. Ah, mano, não tem problema. Eu acho... Eu acho o reset é um jogo bem mais ou menos pro hype que ele fez. Resident 7? Aham. É, foi uma tentativa boa, mas... Não é o melhor, mas não é o pior, muito de longe. É bom tá acampar lá na... Nossa, mega combo, viado. Nossa, como gostoso, velho. Assim você vai ser o primeiro a jogar. Como das cobras, mano. Eita porra. Tata, eu preciso combinar onde eu vou achar vocês, o Gabi vai te buscar, velho. Sim, eu encontro você em algum lugar e a gente vai. Não tem problema não. É, eu vou pegar você. Eu vou pegar você e a gente vai. Não tem problema não. Pior que eu falei isso pra ela, já pensou putaria, velho, no WhatsApp. Tata, então, eu vou pegar você, tá? Ela, oi? Falei, não, cara, é na porra da BGS, cacete. Ela, ah, tá. Oi? Ah, eu acho que eu falo a noite. Oi, futuro. É, e você não ajudou falando isso aí, não, velho. Esqueça esse detalhe. Ah, lógico, velho. Olha... Ah! Tô ficando puto, pô, pô, mas me segura que eu tô ficando puto, velho. Me segura. Não, não, não segura, não. Não, beleza. Ah, beleza. Logo, Gabis. Logo, Gabis. Vamos jogar Kaiso Sonic que você melhora. É, vou jogar sua bunda que eu melhora lá no barril. Ah, é, 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 é. Um roxo, velho. Esse barril cheio de gente aí pulando pra fora. Ah, tirei a camisa. Já tô... Agora vem os tatu, mano. Os tatu bola, velho. Essas bolas ambulantes do caralho. As tatabolas? Tatabola, velho. Puta merda. Acabou de gorda, hein? Não deixava. É, não deixava também. Eita porra! Tá tomando pra fora! Ah, 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 ah. O que é isso? O Gabis, eu acho que você ia passar essa fase se você estivesse com o periquito ainda. Não, o periquito já foi embora. Não tem mais periquito, pô. Não tem, acabou os periquitos. Esquece que existe periquito na sua vida, velho. Nossa, é essa fase que eu tenho medo, velho. Puta que lá merda. Meu gato pôs um ovo, mas gato não pôs um ovo. Ah, entendi. Morde a sua mãe, aquela vagabunda. Sou, peraí. Oh, morde. Depois me ouve. Sou vampiro e doido. Sou vampiro e chupo. Opa, tem bônus aqui. O Gabis, subebe, sangue. Fandilha. Ai, pensei merda aqui. Eu já sei o que você pensou. Eu tenho certeza que eu sei o que você pensou. Tem a ver com o que a Tatá acabou de falar, né? Eu prefiro não comer. Sabia. Eu sabia porque eu pensei a mesma coisa. Que? Cambada de filha da puta. Deficit do menário. Oh, poma, 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 poma. Tudo culpa do zerão. Manda esse crocodilo parar de pular em mim. Mas não sou eu que tô contuando o crocodilo. Eu vou foder com o crocodilo, velho. Eu vou transar com ele. Pra ver se ele para de pular em mim. Mano, não tem nem luz nessa porra. Ai, que ele vai pular em mim. Oh, Tatá, é você que tá falando que é da altura certinha, porra. O pé, nossa. Ah, Tatá, tem dois centímetros e meio de altura. Respeita ela, velho. Ela dá uma cabeçada no seu cancanhar, velho. Respeita a menina. Eu tô vendo que eu vou apanhar na BGS. Olha que bacanagem. Mas você tá pedindo também. Eu gosto. O Antônio é cirúrgico, não é? Você vai encontrar a Tatá, ela só vai dar golpe embaixo. Como é que é? Você vai encontrar a Tatá. Não foi eu que falei, eu só rir. Não, você vai encontrar ela, mano. Ela só vai dar golpe embaixo em você. Nooo, Thiago. Já assistiu o filme da Tatá? Chamou de gorda, chamou de baixinha. Já assistiu o filme da Tatá, já? O que mais sobra? Com o Adam Sandler? O golpe baixo? Que... Parei. Nooo. Mano, mancada. Chega de zoeira, senão eu vou morrer. Ela vai jogar zica pra eu morrer, velho. Respira. O Thiago, o jogo que eu mais zerei é R3. E é por isso que meninas assistindo que a gente faz BF1. Não tem nada a ver, Zeno. Tudo a ver. Tem nada a ver. Tu traz R3, tem 35 negros. Aí quando tu traz qualquer... Não, é mentira, é mentira. É verdade. Não vai ser mentira. Não é verdade. Não vai ser mentira. Só vi o zóio da Vespa. Tá porra, velho. O que é que te matou, que eu não entendi? Não, eu também não sei. Tá tudo escuro, pô. Eu tô com medo! Tá escuro, tá porra! Ô Thiago, eu não me surpreendi não, velho. Porque R4, mano, um monte de gente pegou e zerou 40 vezes. Ai! Um barril na minha cara. Oxi! Olha, eu nem tinha percebido, mas minhas costas pararam de doer. Caralho. Olha só! Agradeço ao DK por isso. Não! Nossa, peguei banana, peguei banana, velho. Banana grande gostosa! Passei. K2, um chute na canela. Ainda bem que eu nem vou levar chute. Mas eu vou dar carrinho nos negos na fila do R2 Remake. Isso é bom, né? É, eu vou dar bicuda em quem tiver na fila do Kingdom Hearts 3. Eu quero jogar aquilo sozinho por três horas. Mano, eu juro. Eu torço muito pra que tenha aquele moleque melequinto que não sabe nem o que é exibente, mano. Eu vou jogar R2, mas eu gosto do R2. Mano, ele vai levar um carrinho, sentada não. Ele vai levar aquele carrinho com pesco-tapa que ele não vai nem saber de onde veio. Não, pesco-tapa deixa pro carrinho. Vou fazer que nem aquele moleque do vídeo lá. Vou afundar ele na privada, velho. O moleque lá do... Eu não tenho CPF. Eu vou dar bicuda em vocês. Mano, vamos fazer reaction desse vídeo no final, velho. Vamos fazer reaction desse vídeo no final, mano. Vamos fazer reaction dele no final. Por favor. Ai, cara. Fala pra gente fechar que você é de... Mano, mano. Imagina. Tipo, você dá a rasteira e o Caju dá o pesco-tapa. Nooo. O pesco-tapa do Caju, mano, o cara é pra coxixina, mano. Junto com a xixinha. Eu não achava o novo Devil May Cry, uma delícia. A Tatá falou que vai dar bicuda em nós. Mas o Tatá, o meu dedão já tá inchado. Não dá pra você dar bicuda. Vai machucar mais. Nossa, ela só vai acertar teu dedão, mano. Vai ser só qualquer coisa. Essa foi uma piada, entendeu? Filha da puta. É isso, desce, Tatu Bola. Desce, sua bolinha escrota do caralho. Isso, isso. Isso, maluco. A gente virou pro player aqui, mano. Chupa Domini. Chupa PCNix. Chupa todo mundo. Chupa Hashiro. Chupa... Chupa todo mundo. Chupa vovô. Chupa a minha rola. Chupa tudo. Caralho. Só não pode falar isso do Deep, porque o Deep ele falou. Olá, todos. Essa é sua dose de área de telete. Essa é sua dose de área de Tatu Bola. Pronto. Vou salvar porque senão eu tô indo bem demais e é capaz de eu morrer. Eu tô indo bem demais. Eu vou morrer. Não vou morrer, não. Não fala que tá indo bem demais que dá merda. Não, eu não vou morrer nunca. Ah, mas você tá jogando bem agora. Você tá jogando bem. Jogando no que sabe. Não pera. Não, cara, eu nem tô zoando, cara. Você tá jogando bem mesmo, cara. É que ele tá concentrado. Ou não. Relaxa, ele vai morrer. Nooo. Isso aí que é retorcer, né, meu? Caralho. É que me pariu. Caralho, bicho. Ah, meu Deus, velho. Essa é a morte. Essa morte. Valeu, Thiago, pela co... Nooo. Essa foi muito bonita, mano. Olha esse pulinho. Não. Sim. Não. Não. Não, cara. Não, não fala nada. Não, não fala nada. Não, não fala nada. Não, não fala nada. Porra, rapaz, morreu no mesmo lugar. Se fosse um periquí, calma a boca, pô, não tem mais periquí, periquí, não morreu. Ah, não, não, mano. Porra, mano. Só pra... O ancião morreu, mano. Receba, pô, 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 pô. Ela não é eu, não, ele não vem falar que sou eu. É você, sim. Para de rir, Zeros, um filha da puta. Para, Zeros, um arrombado. Não, 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 não. Ah, o cara riu de mim, velho. Mano, isso aí parece o que? Uma chicória da Silva, você vai correr. Mano, eu tava quase no final, velho. Eu tava muito perto do final. Tava quase, né? Tava quase no final, mano. Tava, né? Tava, ele dá puta. Nossa, você deu uma reboladinha, mano. Na boca, para de me zoar. Para de me zoar. Tá bom, imusulmano. Para, pô, mano. Essa morte foi muito nada a ver, cara. Mano, eu sei que ficou lá no Leôncio. Será que porra que era aquela, mano? Cara, eu que nem posto aqui. Quando o Leôncio, ele riu da minha cara. Ai, cara. Você pulou na bolinha, Degoro. Nossa, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Puta merda. Não, não sou eu que tô fazendo isso, não, velho. Tá, sim. Puma, puma, puma. Eu vou passar agora, puma. Eu vou passar, relaxa. É o caso. Beleza, beleza. Eu vou continuar fazendo bucha. Vai passar, vai passar vergonha. Não, eu vou passar de primeira aqui, ó. Aqui, ó, seu otário. Eu pareci um... Eu pareci um... Você vai passar tanto quanto eu passo a roupa ou não? Nooooh. Eu vou passar tanto quanto você passa a roupa. Obrigado, Oráculo XD. Eu tô jogando muito bem, né? Tá mesmo. Dois segundos depois, ele morre. Não, se o Gabby te falou isso, é porque já deve ter morre. Para de rir da minha morte. Mano, você foi junto com o bicho, velho. Eu sei, negro. Eu acho que a Tata jogou uma praga em cima de tudo. Pra não passar hoje dessa fase, não. Caraca! Por isso que eu falo que o Gabby tem que jogar Kaiso Sonic. Vou jogar sua rola na TV. Não sei como, mas vai... Ah, a gente dá um jeito. Não tem problema não, viado. Nossa senhora, olha essa parte, mano. Olha que precisão, velho. Como que o Dominix passou isso sem morrer, mano? Ele tem demência, velho. Só pode ter demência. Tem muita demência, velho. Ele tem um negócio chamado capacete. Pergunta pra ele na BGS. Eu não! Caralho, beleza, então. É que eu me assusto, hein. Porra, velho, que monte de escuro... Que monte de lixo, mais lixo que eu, velho. Taca o barril e morre junto com o cara em buraco diferente. Mano, eu não entendi. Você jogou o barril no cara e caiu também. E caiu. O Gabby está muito kamikaze. É a segunda vez que ele morre levando alguém junto. Peraí, se ele se... Peraí, se ele se... Que monte de tosca. Como é que é, Zeron? É tudão? Ah, não sei. Que assim? Olha, o Gabs não gosta quando usou ele, né? Nossa, Gab. Caguei no pau, velho. Caguei muito, velho. Caguei muito, jo. Meu pau foi de cocô. Nossa, sim. Nossa, mano. Não, Gabs, vai se limpar, velho. Porra, é... Tinha uma planta por você, creta. Aí ele me dropa no começo da fase. É, me topa. É, me topa isso. Me topa. Vou topar você. Vou falar onde eu vou dopar a sua cabeça na privada. Tá, next revenge. Então imagino que seja o pássaro do pescoção, né? E acho que essa foi a última fase, inclusive. Agora só esse chefe e o último. Quase certeza. Fazer o periquito. O periquito? Que periquito? Não sei quem é periquito. Só sei quem é papagaio. Não tem periquito. Não é periquito. Não tem periquito. Agora aqui, agora aqui. Fona toca. Ah, não. Ai! Bicão. Filha da puta! Esse morreu. Ah, não. Isso aí é um urubu, velho. Urubu lilás, cara. É um urubu. 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 Turi no rabo. É um flamingo, isso. É um flamingo. É urubu da... É urubu da Animo TV. É um urubu da Animo TV. Entendi, isso aí. Que bosta, Juju. Que bosta! Aliás, eu lembrei... Aliás, eu me lembrei de um jogo random agora que eu tava nesse cenário. Eu me lembrei daquele Doom Troopers Mutant Chronicles, velho. Não sei por que que eu me lembrei desse jogo. Morre! Que tinha um chefe que jogava osso e vomitava, velho. Morreu. E o cenário era bem parecido com isso daí, velho. Não sei por que. Quer dizer, na verdade, eu não sei por que que eu lembrei. Mas do nada eu lembrei disso aí, velho. Do chefe que tacava osso e vomitava. Ai, último chefe. É o último chefe. Chegamos. Mano, primeira vez zerando esse jogo. É a primeira vez que eu vejo todas as fases. É a primeira vez que eu me aventuro nisso aqui, velho. Por completo. Mentira. É sério, é a primeira vez que eu nunca zerei isso aqui. Mentira. Não sei por que. Vocês sabem o Guilherme Gamer? Não! Sem mentira. Nossa, ele existe ainda. Puta, foi tanto tempo que eu não ouço falar dele. Deixa eu ver se eu lembro desse chat. É por que não. Eu já vi tantas vezes que eu acho que eu lembro dele. É porque vocês falaram um negócio que me lembrou dele. Porque tipo, é... É... Teve um vídeo que ele falou... Eu não sei... É um vídeo antigo, acho que quando o R6 estava sendo lançado ainda. Nossa. E aí... 2012. Aí ele... Aí ele... Ele... Ele falou... É... Então, é... E vocês... Vocês que são que nem... Vocês são que nem eu, das antigas e jogaram todos os Resident Evil? Avisem aí nos comentários. Depois que a gente tinha falado. Aí nos comentários, pegaram um vídeo de uma gameplay dele jogando Resident Evil 4. E na gameplay ele disse... Essa é a primeira vez que eu estou jogando Resident Evil, galera. Nossa. Que bo... Isso me lembrou muito o cara que o... Isso me lembrou o Dava Jonas. Ah, que cara adora o que. Verdade. O Gabs é fã dele. Ele adora. Ele... Tem o poster dele no quarto. É, vou chupar o pau dele na BGS também, se ele estiver lá. Que é isso? Vou chupar aquela benga de pirata lá. Falando em pirata, olha o boss que a gente está. Olha ele aí, ó. Esse gordo escroto. Pronto. Eu, quando falo do Davi Jones, é só para lembrar do pirata. Ah, tem essa batidinha no chão, eu nem sabia. É o pirata, né? Não, mas é o pirata. O Gabs lembra dele é porque gosta, né? É, adoro ele, né? Puma, seu arrombado. Não, mano. Eu sempre falo Davi Jones e eu lembro do pirata. Se você lembra do outro, eu... Essa música do boss final é muito legal. É muito legal essa música. Pra mim é uma das melhores músicas. Mas esse chefe aqui está meio maldito. Mas eu lembro mais ou menos o programa dele. Esse chefe parece um croc crescido e malvado, velho. Um croc? Parece um croc. Não, mas um croc crescido e malvado. Mistura o croc com o Davi Jones. Pronto, é um chefe final. Nossa, se ele estivesse ouvindo isso aqui, ele ia ficar puto, velho. Você teve desrumpadação. É uma paciência, velho. É, ele não está ouvindo. AAAAAH! Não, ele foi escrever o artigo lá que ele escreveu. Ah, tá bom. O TCC dele. Como que eu escapo dessas bolas, velho? TG, como que eu escapo das bolas, velho? Ele quer escapar, não quer ter prazer. Não! Sim. Sim. Tá, vamos apelar então agora. Meu, eu imagino o medo que o Dominic ficou pra passar isso aqui sem morrer, velho. Não é à toa que esse filho da mãe me chorou no final. É, não, se você chegar no último chefe, velho, trinca, né? Às vezes você fala assim, você não pode morrer. Aí você chega no último chefe e morre pra você dar vagunas, gordo, escroto, versão Guinness! Para de rir, para de rir, para de rir. Não, mas ele é sapo. Não, mas a orelha dele é. Quê? Mano, não dá pra se ver dessas bolas. A orelha do Guinness é de fundo. Ah, se vê, esquece. Não dá pra dizer dessas bolas, ele vai lá e você vê. A orelha do gato também é grande. Quê? Mas não é igual do Guinness. Minha orelha é grande pra caralho, eu quero fazer uma... Quero colocar ela mais pra trás. Não gosto dela. Fazer que nem o Caju? É, fazer igual o Caju. É a mesma coisa que o Caju fez. Que, que ozinho? É, que ozinho. Cozinha. Vai vir bola daqui agora. Vai vir bola daqui, velho. Tô esperto, caralho. Ah, tá, tá, tá. Falou como desvia, não? Falou pra andar pro lado. Não, tá, tá. Tem que ver o vídeo dele e dar like. É assim que desvia. O quê? Dava Jonas, velho. Entenda minhas referências, Puma. Entenda minhas referências pra minha piada ficar mais engraçada. Ah, mais triste que o meu irmão assiste da Marjona. Ah, mano. Esse chefão lá tem... FUDEU! O novo... O novo... Você tá desrespeitando o Kim K. Roo, hein? Olha, olha, olha a sacanagem. Olha a sacanagem. Presta atenção. Presta atenção. Olha só. Como se faz. Uma plataforma quebrada desse jeito, viu? Viu? Não, não. Olha a sacanagem, velho. Peraí, a coroa vai voltar ou não? Não, peraí. Você deu o load. A coroa não volta quando você dá um retinelo. O chefe volta e te mata, tá ligado? Esse arrombado de merda, velho. Você me lembrou? I wanna be the guy. Vou vir aqui com a coisa, velho. Esse jogo é engraçado. De ver jogando, não jogar. Você zera I wanna be the guy e morra. Nossa, que trágico, velho. É crédito falso, tá ligado? Nossa, que sacanagem, velho. É uma filha da puta, né, velho? Por isso que eu gosto de ir com os dois no último. Eu gosto não, eu quero ir com os dois, né? Não gosto. É a primeira vez que eu jogo com os dois. Créditos com K. O Valmir, isso é que nem o MK9 fez, mano. É verdade. Eles colocavam com K, velho. Nós somos. Valmir. Nós somos revendedores de KT. Não, era Ivone. É, revendedores Ivone. Reparou um do trono. Ai, meu Cristo. Vai, Didi. Vai, Didi. Deixa um galo nele, vai. Isso, gostoso. Ó, Gabs, ó. Não dá pra não tropeçar na pedra. Que? Não dá pra não tropeçar na pedra. Que pedra? Olha a queda que tá caindo aí no teu cu. Ah, não. Não, cara. Ah, agora que entendi. Olha, Gab, o Cristo, eu não sei. Mas se você precisar de um anticristo, eu tô aqui. Tá bom. Não. É, eu tô falando isso porque... É sério, é... Vamos lá, vamos lá. Não, eu sei o porquê, mas... Já, uma... Quando eu tava no ensino médio, uma garota perguntou. Nossa. Você é um anticristo? Oxe. Fala que você é. Caraca. Fala que você é, ué. Nossa, muito estranho. É que os caras falam assim... Você faz parte da banda Gorgoroth? É porque essa banda aí falavam que os caras faziam um ritual no show, velho satânico. Era bizonho. Difícil era. Uhum. Caralho, caralho, caralho. Vou matar. Vou matar, poma. Vou matar. Nossa, agora os pulinhos. Eu não sei se é verdade. É... É a verdade é esse bilhete. É a verdade é esse bilhete. Vai, vai, vai. Isso, Donkey, caralho. Isso, Donkey. É tanta intimidade, né? Isso, Donkey. Isso, Donkey, gente. Tanta intimidade que eu já vi ele pelado já. Só de gravar. Zeramo. Zeramo. Ah, 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 ah. Quanto tempo foi de live? Não sei, cara. 2 horas e 48. 3 horas, quase 4. 2 horas e 48. Vai, 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 vai. Tudo bem. Foi com muita ajuda do emulador. Porque, como eu falei, eu não sei jogar bem tipo Donkey Kong Country. Mas tá valendo. A gente zerou, pelo menos. Muita ajuda. Sem compromisso. Não, foi ajuda pra caralho. Você ficou dependente do save state o jogo inteiro. Até na parte do game. Quando eu tinha... Não foi o jogo inteiro. Até na parte do game. Eu, 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 eu... Me falaram um negócio quando eu tinha 16 anos. Ou seja, 10 anos atrás. Que... De uma banda que... Eu já esqueci o nome da banda. Então vocês vão... Eu vou explicar o que que me falaram. E vocês vão falar se essa banda existe. É... Era a minha melhor amiga na época. Ela tinha me dito que uma... Que o vocalista de uma banda, No meio de um show, Enfiou a mão na garganta, Arrancou um pedaço da garganta E jogou pro público. Que? Caralho. Não é possível. Cara, é o vocalista? O vocalista. Eu não sei se... Eu não sei se ela tava fumada. Eu não sei se essa banda existe. Eu não sei nome. Eu não sei nada. Só que ela me falou isso. Ah, mas eu vou... Eu não sei bem não. Mas eu realmente digo que isso aí é onde que te criou. Era de black metal. Não sei. Não sei. Eu conheço um cara que jogava merda nas pessoas. Ele cagava no palco e jogava bosta nas pessoas. Ela ainda falou que o cara, Ele continuou cantando depois disso, Mal, mas continuou. Quê? Caralho. O que será, não? É possível, velho. Ela é um anticristo, mano. Ela tem visões do futuro, mano. Eu imagino, sei lá, velho. Um Ozzy da vida fazendo isso aí, velho. Não, o Ozzy come morcego. Não, mas ele tem cara de quem faria isso aí, velho. Come morcego. Olha. Come os gates. Olha. Eu acho... E isso daí, na minha opinião, Eu nunca ouviu essa porra aí, não, velho. Não sei. Talvez a minha amiga estava fumada. Talvez. Caralho. Mano, como que o nego enfia a mão na goela? Arranca a garganta, joga e continua cantando. E, mano... Peraí, rapidinho. Deixa eu cantar aí. Isso daí é um... Isso daí é um outro nível, velho. Agora os mocinhos. Rambi, rinoceronte puma. A ave careca americana. Não tem eu aí, não. O tubarão branco do Teger. O Janjão aí, o Guinness. Pulando. O papagaio. Não, periquito. Não, periquito. E agora os macarinhos, os Kongs. Mas o periquito. Mas eu sou quem aí, que eu não entendi. Não, você é o sapo. O sapo, vou com o Guinness. Olha o Teger passando aí também. Mas o que eu tenho a ver com o Guinness? Sei lá, velho. Eu falei... Eu tô falando só merda, velho. Ignora. Você tá viajando, Nababate. Eu tô viajando porque eu tô com o Sony Zerê e Sapórpula a primeira vez, velho. E olha o Puma aí. Puma é o último. Não tem nada a ver com isso aí, não. Puma é o último. Da hora, velho. Nossa! Caralho, tomou um porradão, velho. Eita, caralho. Saúde. 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 Saúde, velho. Eu engasguei com um pedaço de nós. Ah, tá. Ah, porra. De novo, porra. Eu fiz isso com menos de uma vida e demorei menos de uma hora. Entendi. Ah, acabou, gente. Acabou. Gostei. Gostei de Zerê S. Eu tô bugado, eu tô bêbado de sono, me dá um desculpa. Você nem tá, a gente tá falando. Foi bugado. Ah, maravilha. Parabéns ao Dominic por ter zerado se você morrer, porque é muito treto. Não, vamo, vamo zerar agora o Donkey Kong 2 e tal. Desculpa. Agora vai ter o react, sabe do que? React do Japão na privada. Ah, não. Esse react vai ser bom, gente. Isso promete. Nossa, Mr. Yamaguchi. É você, Opuma. Né, só que não. Alô, vai passar na tela. É sério. É M, mano. Yamaguchi. Sai mesmo. Subindo Miyamoto. É Yamauchi, o analfabeto. Não, mas é quase seu nome, velho. Só falta um. Yamato. Yamauchi é nome de mercado, cara. Miyamato. Ah, Yamato. Pronto. Inclusive, nego falava que eu era o dono do mercado e que ia pegar pão de graça, velho. Meu Deus. Ai, cara. Tão perguntando cadê o Xota na cama aí nos créditos. Eu não sei. Ah, não. O Xota na cama. O Xota na cama.